Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal Beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu quero falar já de uma possível recompensa gratuita envolvendo o FNCS Olhem só o que a Anzides escreveu aqui O novo guarda-chuva temático do FNCS Invitational está sendo exibido como imagem promocional do campeonato no feed de notícias do jogo Acredita-se na possibilidade de ser um cosmético gratuito, criptografado para os drops da Twitch Ou pode estar ali somente pela estética A gente pode ver então que essa Azadelta, esse guarda-chuva é muito parecido com o guarda-chuva de Vitória Dessa temporada que é cromado ali e tudo Só que não é exatamente igual, a gente pode ver algumas pequenas mudanças Inclusive esse aí da imagem é muito mais bonito ali na questão de refletir ali tudo Claro que está em uma imagem, pode ser que dentro do jogo fique um pouco diferente Mas eles realmente de certa forma tem uma grande semelhança ali Só que são um pouco diferentes Então a galera já está comentando que pode ser uma recompensa para quem acompanha o FNCS nesse final de semana Manos, vamos ver né, porque como ele falou aqui, pode ser uma recompensa que está ainda protegida pela Epic Porque até o momento nenhum guarda-chuva como esse foi vazado nos arquivos E geralmente a Epic não esconde né, tipo não protege alguma recompensa do FNCS Então não sei se eles vão fazer isso agora né, tipo sem motivo nenhum O meu palpite é que eu acho que não vai ser uma recompensa né Mas vamos ficar de olho se era muito legal né, se uma das recompensas do FNCS né Para quem acompanhar na Twitch ali tudo fosse essas a Delta, tá ligado? Afinal né, muita gente nem acompanha porque não tem interesse E se tivesse uma recompensa um pouco melhor talvez ia chamar mais gente né Para dar uma olhada, quem sabe a galera poderia gostar de acompanhar o competitivo ali tudo Nesses eventos que acontecem Então vamos ver né, se de fato nos próximos dias a Epic Games vai comentar mais sobre esse guarda-chuva ou não né Se vai ser algum tipo de recompensa aí E galera, vocês estão ligados né, que eu mostrei recentemente algumas concepts feitas Pelos membros da Epic Games que acabaram não chegando no jogo né De coisas ainda bem antigamente E agora né, foi revelado para a gente, foi compartilhado pelo designer Max C Acho que é assim que se fala Que é um artista da Epic Games Algumas skins que ele fez que chegaram no jogo né E outras que acabaram não chegando Inclusive algumas que chegaram né, tinham algumas diferenças Nas conceptos originais como dá para ver aí ó Essa imagem mostra para a gente né, algumas skins femininas Que foram lançadas né Que foi o mesmo né, artista que criou A gente pode ver a skin da Bombardeira ali Manos que para mim é uma das mais legais do jogo até hoje né Foi uma das primeiras skins que eu tive na conta Acho linda demais Aquela skin do lado esquerdo lá de Halloween também Tem também a Bala no Alvo, uma skin muito icônica Enfim, a gente pode ver a única diferença nessa imagem De algo que não chegou no jogo é da skin da Medicina Olhem só, a gente pode ver que a mochila dela Era para ser como se fosse um holograma ali do sinal né Da cruz vermelha que é o sinal médico tá ligado Achei bem interessante essa mochila na minha opinião Ficou bem melhor do que a que chegou no jogo eu acho tá ligado Mas enfim né, essa aí é a concept original A gente pode ver essas duas skins né do conjunto Voodoo Que ele também fez né, que foram lançadas exatamente idênticas E essa imagem aqui eu achei bem interessante né Porque mostra pra gente três skins que não chegaram Do lado esquerdo tem aquela skin de Sci-Fi Girl Acho que é assim que se fala que Se não me engano tá exatamente assim Acho que talvez a mochila dela seja diferente Não tenho certeza né Podem comentar aí quem tem essa skin na conta Se a mochila é de fato ali né Essa aí que mostra na imagem A gente pode ver as três skins do lado direito A skin chamada Bear, a Dancer e também Dream Demon Elas não foram lançadas tá ligado Foram conceptos feitas por ele Aí que a Epic Games talvez não aprovou Não gostou, acabou não lançando Na minha opinião as duas do lado direito ali né A Dancer e o Dream Demon Serão muito legais chegar no Halloween né Porque tem meio que uma temática de terror e tudo Achei bem interessante Aquela skin da Bear também né Muita gente gostou como se fosse o urso ali né Já que ela tem um ursinho atrás ali né Na sua cintura Achei legal também a skin Mas sinceramente né Todos os conceptos ficaram legais né Pena que três skins ali acabaram não chegando E por fim né Ele também compartilhou esse conjunto aqui né Dos pilotos aí né Que também foram lançados Se eu não me engano Todos exatamente iguais Como mostra aí na concept original Enfim né Só queria compartilhar aqui com vocês né Mais curiosidades sobre conceptos Que acabam não chegando né Acabam sendo um pouquinho modificados Quando chegam no jogo De artistas originais aí da Epic Games Bem legal né Que eles compartilham pra gente Depois de um tempo E um assunto bem importante Que eu separei aqui É de um possível né Novo item que quem sabe né Pode chegar no próximo passe de batalha Olhem só o que o Hypex comentou aqui Que a Epic Games começou a trabalhar Um novo tipo de cosmético Recentemente Chamado vestuário E parece né Que você poderá equipar Vários itens nele Ele comentou que não faz ideia Do que isso significa E manos Como se trata de um novo tipo de item Tenho quase certeza né Que vai chegar primeiro Num passe de batalha Não sei se vai ser na próxima temporada já Mas geralmente né Quando lança um novo tipo de item Primeiro chega em passe de batalha né E é o seguinte Como o nome se chama Vestuário Dá a entender né Que vai ser uma espécie de skin Que a gente vai poder modificar né Várias peças de roupa né Sei lá Fazer alguma mudança visual desse tipo E o galera tá falando bastante Nessa ideia aqui Mas que eu sinceramente Não acho né Que vai ser isso Mas é uma ideia muito louca Da gente misturar as skins Ou seja Basicamente a gente escolher O rosto de uma skin Com a roupa de outra Sei lá né Com a perna de outro personagem Cor da pele de outra Maquiagem de outra Chapéu de outra Enfim Fazer uma mistureba de skins Que você tem no seu inventário Por que que eu não acho Que isso vai chegar Porque daria uma gama De possibilidade quase infinita Tá ligado Tipo se isso chegasse no jogo Eu acho bem difícil né Galera tipo Comprar uma nova skin Na loja depois Porque vai ser tanta Customização Que a gente vai poder fazer Que não faria sentido né Comprar um novo personagem Certo Por isso que eu acho Que não vai ser isso E tanto é né Que é um novo tipo de item Essa parada de misturar as skins Não vai ter uma base né Não vai ter uma skin nova Basicamente Vai ser só tipo um novo Uma nova ferramenta Tá ligado Então o meu pop it É que vai ser uma skin Né Não sei se vai ser masculina Ou feminina Que a gente vai poder colocar Diferentes sei lá Casacos Aí no personagem Diferentes camisetas Mudar o chapéu Alguma coisa assim Eu não acho né Que vai ser uma skin Customizável Assim como foi a Maya Por exemplo Que a gente vai escolher E tudo mais né Ou até mesmo o Quimera Eu acho que vai ser Uma skin diferente né Como eu falei Vai ter casacos De estilo diferente Vai ter sei lá né Uma calça diferente Uma bermuda Pra gente colocar Um chapéu Um óculos Coisas assim Né Será uma ideia Muito legal Né Eu acho que isso Poderia chegar realmente Em algum momento No jogo Essa ideia De misturar as skins É muito louca né Muita gente gostou Mas eu não acho Que vai ser isso Tá ligado De qualquer forma Fica aí então Um vazamento bem interessante Epic Games Está trabalhando Aí um novo tipo de item Pra chegar no futuro Do jogo né Quem sabe Na próxima temporada Enfim Comenta a sua opinião Se você gostaria Que fosse a ideia Que eu falei aqui De a gente mudar As peças de roupa Ou o que você acha Que isso significa né Pode comentar Aí a sua opinião também Mas então é isso galera Espero que vocês Tão gostado aqui do vídeo Fique ligado então Que a Epic Games Divulgou uma imagem Com uma Zadelta Diferenciada e cromada Com relação A FNCS Invitational Vamos ver se vai ser Alguma recompensa né O que o evento Vai estar acontecendo Nesse fim de semana Então se de fato Fora uma recompensa grátis Pra quem assistir tudo Tenho certeza Que a Epic Games Vai estar falando Nos próximos dias Eu acho Que não vai ser o caso Acho que foi só uma imagem Que a Epic Games Colocou pra deixar bonito Mas enfim Muita gente está falando Vão ter que esperar Pra ver Se isso vai ser recompensa Ou não E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui